Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e nesta quarta-feira nós vamos debater, vamos analisar um pouco essa restrição à circulação de carroças nas ruas de Porto Alegre. A lei, sancionada em setembro de 2008 e entrou em vigor nesta semana, será analisada pelo secretário da governança local, César Busato. Nós estamos recebendo o secretário aqui, boa noite, secretário, seja bem-vindo ao vivo aqui no Cidadania. Um prazer, muito bom voltar esse teu programa, obrigado pelo convite. Secretário, eu só ressalto, no começo do programa, para as pessoas que estão nos assistindo, que podem participar, podem interagir aqui através da nossa página no facebook.com.br ou então enviando a sua pergunta, o comentário pelo telefone com a nossa produção, diretamente lá com a nossa produção, através do 3230 1530. Pelas duas formas, pode chegar, fala aqui com a gente tranquilamente e pelo facebook fica aí registrado a sua participação. Mas secretário, voltando aí à questão das carroças. Queria que o senhor relatasse um pouco, quem sabe vamos trazer um pouco à tona esse assunto que agora, que a gente tem vivido mais fortemente nesses últimos meses, porque houve a restrição, quer dizer, nesse último mês. É verdade. Na verdade, este programa de restrição gradativa e nós chamamos inclusão produtiva de carroceiros e carlinheiros em atividades formais na cidade, ele vem sendo construído já há algum tempo. Ele começou com a elaboração de um projeto que nós conseguimos viabilizar através de uma parceria com uma empresa chamada Braskem, mais uma cooperativa chamada Mãos Verdes, que elaboraram um projeto e ofereceram em forma de responsabilidade social à prefeitura. Nós trabalhamos juntos na construção desse projeto e levamos ao BNDES para obter recursos para poder viabilizar a lei de 2008, a qual tu te referiste no início do programa. Que era do atual vice-prefeito, então, vereador Sebastião Mello. Foi aprovado pela Câmara, sancionada pelo prefeito e passou a ser, então, executada pelo Executivo. Este projeto foi o BNDES, dentro de um programa nacional de reciclagem de resíduos sólidos, e ele foi aprovado com louvor pelo BNDES. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é extremamente rigoroso. Este projeto foi considerado exemplar e, portanto, virou até uma referência nacional. É a primeira capital do Brasil, a primeira cidade de grande porte que está fazendo um programa desta ousadia, eu diria. Recebemos a fundo perdido, ou seja, recursos não reembolsáveis de R$ 9 milhões, com uma contrapartida do mesmo valor da Prefeitura de Porto Alegre. Então, nós estamos implantando um programa que tem R$ 18 milhões para viabilizar capacitação de carroceiros e carrinheiros, viabilizar reformas de unidades de triagem, das 18 que nós temos, queremos reformá-las. São 18 unidades em todas as regiões da cidade funcionando. E também ampliação com novas unidades de triagem que serão construídas nos próximos anos. Então, através deste programa, nós efetivamente começamos a trabalhar profissionalmente para cumprir essa determinação de inclusão produtiva. Mas isso começou há quanto tempo, secretário? Isso começou em 2010, início de 2010, quando eu retomei a Secretaria de Governança, naquele momento, convite do prefeito José Fortunati. Esse programa está em plena execução. Neste primeiro momento, então, nós estamos fazendo várias atuações simultâneas. A primeira delas é viabilizando com parcerias com o Senac, com o Senai, com o Pão dos Pobres, com a ONG Solidariedade, com várias instituições da sociedade civil, viabilizando cursos de capacitação para que os carroceiros e carrinheiros possam ter uma oportunidade de mudar de profissão. Muitos já migraram, secretário? E melhorar de vida. Muitos já migraram. Muitos já migraram. Olha só. Porque é complicado, porque muitas pessoas já estão numa outra fase da vida e pessoas ganharem essa qualificação e trocar completamente a atividade. Isso, isso. Essa é uma discussão que nós estamos fazendo. Porque a gente está oferecendo várias alternativas para essas pessoas. A primeira delas são N oportunidades de capacitação para mudar de profissão. Nós temos agora, por exemplo, fazendo um curso de carpinteiro de obra. Já com garantia de emprego para quem terminar o curso. É uma parceria com o Senai, a celulose rio-grandense e é feito lá nas ilhas. Tem 25 alunos, dos quais 23 mulheres. E sabe o que a gente ouve das mulheres? Elas estão indo para o curso porque é um jeito de nós mudar de vida para melhor. Porque você trabalhar com carteira assinada, com todas as garantias de previdência social, de seguro, saúde. Todas as garantias que tem uma pessoa hoje que trabalha profissionalmente de uma maneira integrada. Outras pessoas têm uma outra alternativa que é continuar trabalhando na reciclagem de lixo. Então, a pessoa, por exemplo, não se sente em condições ou não quer mudar de profissão. Não tem nenhum problema. Nós oferecemos a alternativa de ela trabalhar numa das 18 unidades de triagem já existentes. São mil e poucos. Nós temos neste momento mil quinhentos e alguns cadastrados. E desses, o que se pode dizer assim que já conseguiu fazer a migração completa? Olha, nós estamos fazendo isso já há algum tempo. Eu não tenho esse número aqui exato. Mas há centenas de situações que fizeram ou por indução nossa ou espontaneamente. Por que isso está acontecendo? Na medida que a lei existe e ela tem prazo para vigência total, que é 2016, muitas pessoas já foram buscar outras profissões. Outras se organizaram em duas, três, quatro pessoas e compraram um carro. Compraram uma Kombi, compraram uma caminhonete e já se integraram no mercado formal. Vamos ouvi-los um pouquinho agora? Ah, que maravilha. Então, vamos ouvi-los. Então, carroceiros e carrinheiros temem ficar sem trabalho, que é o que o secretário está falando, se aderirem a esse programa que pretende, que vai retirar, até por uma questão de lei, os veículos de tração animal, as carroças das ruas de Porto Alegre. Segundo o vice-presidente da Associação dos Moradores, Carroceiros e Papeleiros da Ilha Grande dos Marinheiros, há 13 anos a categoria apresentou um projeto ao DMLU que previa a criação de uma cooperativa de recolhimento e comercialização direta dos materiais recicláveis. Para ele, essa era uma oportunidade de todos lucrarem mais e o município teria mais facilidade de avaliar o perfil de cada um para a recolocação no mercado de trabalho. A atual proposta do município está sendo recebida com muitas restrições. As pessoas estão obrigadas a fazer um curso pelo município, não tendo certeza de que vai ficar empregado. Entendeu? Então, quer dizer, isso é preocupante, porque quantas e quantas famílias dentro de Porto Alegre vão ficar sem trabalho e renda, dependendo de um curso de três meses da prefeitura que não garante a inserção no mercado de trabalho. Nós temos companheiro que não sabe ler, nós temos companheiro que não sabe escrever, temos companheiro que nunca trabalhou numa empresa, não sabe nem como se administrar dentro de uma empresa, não vai querer cumprir ordem, não vai querer cumprir horário. Secretário, então, rapidamente, só assim, o que se pode dizer desse porquê? Eu queria falar ao Venâncio, eu conheço muito ele, é uma liderança importante dos catadores lá das ilhas. Primeiro, esclarecer ao Venâncio, aos todos que nos acompanham, que é o seguinte, esses cursos, eles são oferecidos para oferecer oportunidades, eles podem ser feitos uma, duas, até três vezes se for necessário. E nós só vamos retirar a carroça e o carrinho mediante a alternativa de ele estar empregado numa atividade. Porque muitas vezes, e a família toda, porque tem, muitas vezes assim, tem um filho mais velho, às vezes a gente nota até crianças, né? Eu sei que é um problema, assim, a perguiça social. Não pode, mas muitas vezes se nota, mas tem a questão de um pai, um filho mais velho, às vezes a esposa, está junto, você falou que mulheres estão aderindo. Tchê, boa parte das adesões são mulheres, porque elas têm nessa alternativa de um curso de capacitação, a possibilidade de começar a ter uma profissão e garantir uma boa renda familiar numa alternativa muito mais digna do que está ajudando, por exemplo, a puxar um carrinho ou dirigir uma carroça em condições, a gente sabe, extremamente precárias. Os locais onde são triados, esses resíduos sólidos são muito precários também. E para aquelas pessoas, o Venâncio falou, por exemplo, pessoas que são analfabetas ou que não estão mais em disposição de mudar de profissão, não tem nenhum problema. Elas podem continuar trabalhando na reciclagem numa das unidades de triagem que seja a mais próxima da sua casa. A da Ilha dos Marinheiros tem uma bem grande, é a do Irmão Tchêquim que é lá? Tem alternativas lá, o Irmão Tchêquim é aqui deste lado, é aqui na Voluntários. Ah, é do lado de cá, não é na Ilha. Mas nós estamos construindo uma unidade de triagem, a Ina Frederico Mendes, que é totalmente destinada para catadores das ilhas. Por quê? Porque nós acordamos com eles o seguinte, hoje eles pegam o lixo aqui no centro da cidade, levam para as ilhas através da ponte do Guaíba, dando problemas inclusive de circulação e de acidentes, vários já aconteceram, e vão triar esse lixo lá nas suas casas, lá nas ilhas. Geram um problema seríssimo de saúde, inclusive, porque imagina ter que triar o lixo próximo da casa, começa com lá lixo e tudo que vem de consequência, inclusive com danos para a saúde das famílias. Eles aceitaram, nós construímos a unidade da Frederico Mendes, vamos iniciar a construção dela provavelmente nas próximas semanas, estamos só aguardando uma autorização do Quinto Comar, e aí nós teremos a possibilidade de empregar de 80 a 100 trabalhadores, que serão hoje, são aqueles das ilhas que vão trabalhar aí, não tendo mais necessidade de triar. E garante o recurso que eles recebiam antes? Integralmente, garante o recurso, garante o transporte, garante toda a infraestrutura, é uma unidade de triagem que vai ser das mais bem constituídas da cidade. Então, isto o Venâncio sabe, nós estamos negociando com ele, eu sei que ele está chateado, porque a unidade de triagem não conseguiu iniciar ainda. Mas quando ela iniciar, é uma parceria com o AES, que construiu a Arena do Grêmio, com uma contrapartida social que ela se comprometeu a fazer, em menos de seis meses ela já estará pronta, funcionando, em condições de absorver esses trabalhadores. Então, temos uma grande notícia para o pessoal das ilhas, que vai ter uma oportunidade, então, de trabalhar nesta mesma área, se não desejar mudar de profissão. Só licenciar um pouquinho, agora é hora da gente acompanhar um pouquinho a programação da TV, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.